Chegamos ao último mês do ano e nesta época muitas famílias fazem as malas e viajam de férias, mas não incluem seus pets no destino. Com isso o número de cães e gatos abandonados aumenta todo o fim de ano. Por isso foi criado o Dezembro Verde, que tem o objetivo de conscientizar a população de que o abandono de animais é crime. Infelizmente a gente sabe que em dezembro é o mês que mais se jogam animais nas ruas, abandonam os animais, férias, viagens, então as pessoas em vez de buscar um local seguro ou até viajar com seus pets, que não há problema, preferem jogar nas ruas e isso acontece de forma absurda e de forma frequente. A deputada reforça ainda que o projeto tem o intuito de conscientizar e combater o abandono e os maus tratos contra animais por meio de ações educativas. A gente está informando a população, orientando e mostrando que animal não é brinquedo. Você tem duas opções, ou você tem um animalzinho ou você não tem. Mas se você optar por ter, é responsabilidade para a vida toda. Então a gente está conseguindo alguns avanços e espero que a gente tenha esse apoio do poder público. Atitudes simples podem transformar milhares de vidas caninas e ajudar a diminuir o número de abandono de animais nas ruas. Neste abrigo, por exemplo, são mais de 80 animais entre cães e gatos. A ideia inicial era só abrigar cães em situações de saúde precárias, ou seja, aqueles cães que não tem mais como ser adotados. Mas aí acabou tendo uma grande demanda, na pandemia principalmente. Foram muitos animais abandonados e a gente acabou recebendo de alguns protetores, resgatando na rua e o abrigo foi crescendo. O projeto Canto Animal surgiu a partir da necessidade de fazer algo para ajudar os animais em situação de abandono. De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde no Brasil, há mais de 30 milhões de animais abandonados. As pessoas esquecem que o animal tem vida, né? Ele sofre, ele sente calor, ele sente frio. E aí a pessoa trata o animal como se fosse um brinquedo. Então eu brinco com ele durante o ano todo, quando eu não estou fazendo nada da minha vida. E aí eu quero viajar no final do ano, eu vou jogar esse brinquedo no mato e próximo ano eu consigo outro brinquedo. E não é assim. Porque esse animal, ele tem um apego. A gente tem animais aqui que morreram de depressão. Animais que não conseguiram viver sem seus tutores. O tutores que ou a gente pegava ou jogava na rua, a gente recebeu, só que o animal começou a entrar num estágio que não comia, não bebia e morreu. Cristina reforça ainda a importância da castração para combater o abandono dos animais. A gente tem uma loja lá no Aracaju Park Shopping, que é a loja colaborativa do projeto Canto Animal. O intuito da loja é conseguir verba para a gente construir o castramóvel. Com o castramóvel a gente quer reduzir o número de animais na rua. Porque quando a gente castra uma gata, são menos 20 gatinhos que vão nascer em um ano. E quando a gente coloca isso em uma estatística de 5 anos, são menos 540 esses animais se reproduzindo. Então acho que a castração é a saída, essa é a ideia do nosso projeto. É fechar o abrigo e sair castrando. É fechar o abrigo e sair castrando.